E junta-se a nós, a partir da sala de Active Trades em Londres, o Ricardo Evangelista. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Porquê é que o euro está hoje a perder mais de 1% se há uma intenção de consenso com a Grécia na zona euro? Olá, Hugo, boa tarde. Boa tarde a todos também. Sim, assistimos com alguma surpresa hoje a uma queda do euro, sobretudo em relação ao dólar, em relação a outras moedas também, que não era de esperar depois do anúncio que foi feito, de que haveriam boas bases para estabelecer um princípio de acordo, ou pelo menos para começar a conversar de uma forma mais construtiva do que se tem feito. Este anúncio veio do Eurogrupo, que até agora tinha sido muito crítico das posições do governo grego, e isso gerou algum alívio, que no entanto, os mercados não traduziram numa subida ou num fortalecimento do euro. Haverá vários motivos para isto. Um dos motivos prende-se com o tipo de propostas que terão sido postas sobre a mesa pela Grécia. Estas propostas vão incidir, sobretudo, não num corte de pensões e redução nos salários, como era pretendido pelo Eurogrupo, mas sim com alguns aumentos de impostos, designadamente aumento do IVA, criação do imposto novo sobre os lucros das empresas e também subida do imposto corporativo pago pelas empresas. O governo de Cipras não é nada amigo de fazer estas concessões. Está a gerar alguma indignação na Grécia e, então, os mercados estão um pouco na expectativa de que, do outro lado, também se tenha que fazer concessões. Ou seja, para haver um acordo, as duas partes terão que ceder. E, então, o que os mercados esperam que venha a acontecer é que venha a haver um haircut da dívida grega. Quais são as consequências disto? As consequências, basicamente, serão que o Banco Central Europeu vai ter que acelerar a política de quantitative easing para gerar liquidez nos mercados necessários para seguir avante com isto. E será uma das razões que terá levado, desde que apareceu esta esperança no horizonte, que se venha a resolver o acordo sem a Grécia ter que entrar em default e as respectivas consequências que isso teria para o país e para o resto da zona euro. Por outro lado, também importa salientar que a existência de um acordo entre a Grécia e os seus credores é boa para o mercado de crédito em geral. E, então, ao termos estas boas notícias para o mercado de crédito em geral, isso contribui para que seja mais provável a subida das taxas de juros da Fed sobre o dólar, o que tornaria o dólar mais atrativo. E, logo, o dólar tem subido um pouco hoje em relação ao euro, sobretudo, então, por estes dois motivos. Muito bem, Ricardo. E do euro partimos para outra moeda, a Libra, a Libra britânica, aí onde te encontras, a Libra estrelina. Tem subido bastante, aliás, passou por um rally na última semana. Duas perguntas numa. O que é que justifica esta subida? Se foram dados, por exemplo, macroeconómicos? Se é a expectativa em torno das políticas futuras do Banco de Inglaterra? E, por outro lado, que expectativa é que poderemos ter em relação ao futuro próximo da moeda? Sim. Nas últimas duas semanas, se não me falho a memória, a Libra subiu, em relação ao dólar, cerca de 600 pips, o que é bastante. Embora ontem tenhamos já assistido a uma perca de 100 pips, desses 600 que tinham sido ganhos. Porquê que isto está a acontecer? Este impulso que a Libra sentiu depois do resultado das eleições britânicas, em que o Partido Conservador ganhou com maioria absoluta, e isso foi interpretado pelos mercados como sendo um bom augúrio para a economia britânica, vimos que no seguimento dessas eleições em maio, a Libra sofreu um forte impulso, e subiu bastante. No entanto, ultimamente nós temos visto que há uma tendência do dólar a subir. Porquê? O dólar tem tendência a subir porque vivemos momentos de alguma incerteza, e durante momentos de incerteza as pessoas procuram os ativos de refúgio. Então, o dólar é um ativo de refúgio por excelência, e isso leva a que haja um certo abrandamento da subida da Libra em relação ao euro, como já vimos hoje. Mas ela vinha com bastante balanço, e vinha sobretudo porque nas últimas semanas as notícias que nos têm chegado dos Estados Unidos não são assim tão encorajadoras. Elas não são encorajadoras porque não correspondem às expectativas que tinham sido criadas no ano passado, em que se esperava que a economia americana, agora em 2015, consolidasse e crescesse ainda mais, e que apresentasse indicadores a demonstrar muita saúde e muita vitalidade. Isso não tem acontecido tanto se excetuarmos, então, os dados sobre a criação de novos empregos. Por outro lado, havia a muito antecipada reunião de junho do Comitê da Fed, que decide as políticas, que há bastante tempo era aguardada e que esperava que viesse a trazer o anúncio, então, do aumento das taxas de juros. Isso não sucedeu. Ou seja, isso também pôs alguma pressão no dólar e então levou à subida da Libra. No respeitante à segunda parte da tua questão, Hugo, o que é que poderá vir a acontecer? A maioria dos analistas não espera que esta tendência de subida da Libra, aliás, como já tivemos a oportunidade de observar ontem, se venha a manter. E não espera porquê? Porque, por um lado, a economia britânica, embora não esteja muito mal, também não está assim tão bem. E não se espera que o Banco Central, o Banco of England, venha a subir as taxas de juros da Libra durante, pelo menos, o próximo ano. Ou seja, deverá ser um bom ano até que este anúncio seja feito. Muito bem, obrigado. Para terminar, por favor. Por outro lado, é muito provável que as taxas de juros do dólar venham a subir em setembro e isso vai dar um grande impulso ao dólar, por isso eu penso que 1.6 será, neste momento, uma linha de resistência que não deverá ser ultrapassada. Muito bem, Ricardo. Está feita esta análise ao Forex. Voltamos a marcar encontros dentro de oito dias, novamente com uma viagem até Lundas.